Alô, meus amigos, aqui quem fala é o Paraíba. Eu vou dar aqui um exemplo. Na época que eu vivia na minha vida mundana, na minha vida de putaria, né? Pra uma vez eu fui um festival de frio em Garanhuns, Pernambuco. Aí arranjei umas jovens senhoras, né? Uma jovem senhora levei pro hotel e lá rolou um antro de prostituição, né? Eu dando uma lambidinha no tabaco dela. Ela foi lambendo minha pintinha na lateral, na lateral. Aí ela foi afastando os ovos com a língua. Eu digo, eu vou deixar pra ver o que essa rapariga tá pensando que eu sou. E ela foi afastando, foi afastando. Tem nada a ver com viadagem isso aqui, não. Automaticamente a gente vai abrindo a perninha, vai levantando a perninha assim e tal. Meu amigo, eu conto isso como testemunho, que hoje eu sou um pastor evangélico. Ela pegou a língua, passou, não foi perto do cu não. Foi no cu mesmo, ela passou assim a pontinha da língua. Rapaz, a gente fica muito indefeso com a pessoa lambendo o cu da gente, sabe? Teve uma hora que ela passou tanta língua no meu cu, que o maior favor que uma pessoa fazia era pegar um poste daquele ali e meter todinha assim de cu adentro. Tá! Rapaz, ela passou tanta língua no meu cu quando eu cheguei em casa, eu fechei a porta e joguei a chave por cima do muro. Porque se eu saísse naquele dia, eu dava o cu. É meu testemunho que eu tenho pra dar pra vocês. Um abraço. Um abraço.